Bom dia pessoal, estamos aqui mais uma vez para cumprir nossa missão de divulgar, compartilhar conhecimentos. Nós fizemos até a aula 8 naquela resolução do curso preparatório de matemática para o Enem, com todos vocês. E nós sabemos que quem vai bem no Saeb vai bem no Enem, que é a nossa secretária de educação, Lócio Bandeira. E nossa missão hoje é resolver aqui, dar continuidade, nós paramos na aula 8, vamos a partir da aula 9, resolvendo as questões, que essas questões são questões similares de Enems anteriores e Fulvestre. A maneira de você treinar cada vez mais esse tipo de questão, exatamente para no próximo dia 12 deste mês, de novembro, você está 100% guabes na prova do Enem. Lembrando que, ao pegar a prova do Enem, no dia 12, a prova de matemática, você olha lá, logo aquelas que você já considera que você está mais guabes, que você tem mais habilidade, tem menos dificuldade. Então, são 45 questões de matemática, você vai se apropriar dessas questões com precisão e fazer logo aquelas que você acha mais conveniente. Se você resolver logo ali de imediato de 23 a 26 questões, aí você, a sua nota, acertando essas questões consideradas fáceis, você vai lá para a casa de 700 pontos. Aí você vai avançar um pouquinho para trabalhar aquelas questões medianas e avançar um pouquinho para trabalhar as questões consideradas mais altas em relação à segunda ETI. Fazendo isso, você está com sucesso garantido, tá bom? Então, pode só escolher o curso e dar certo. Então, nós estamos aqui para dividir conhecimento e compartilhar conhecimento, tá? Novamente, quem vai bem no Saeb vai bem no Enem. E agora vamos começar aqui com a aula de número 9. Acelera, Seduco. Vamos lá para a primeira aula aqui, meu filho. Lembre-se que é o professor Teltonho aqui de matemática da Seduco, lembrando. Primeira questão, a questão de número 9, nós temos aqui o seguinte, o gráfico mostra os dados sobre a água potável consumida na produção de alguns itens do cotidiano. Considere que os brasileiros consomem anualmente, todo ano os brasileiros consomem anualmente, em média 35 kg de carne. E essa carne está distribuída carne bovina, que é 35 e 42 kg de frango, tá certo? Está aí o consumo do brasileiro nessas duas modalidades. Na produção desses dois alimentos, para suprir o consumo anual médio de um brasileiro, o gasto de água potável em litro corresponde a... Na tabelinha bem aqui, ó, carne bovina está aqui, ó, 1 kg. Tem quantos kg de água? 17.100. Então, você vai fazer aqui uma regra de três bem simplesinha, ó. 1 kg aqui, ó. Vou fazer essa lixa aqui em cima. É 1 kg, está aqui 1. Vou ver se eu deixei aqui em cima. É melhor. Fazer essa conta aqui em cima, ó. Ó, 1 kg de carne bovina corresponde a 17.700 litros de água. Está aqui o litro, está aqui o quilograma. Como em média, eu tenho 35 kg de carne bovina. Então, 35 aqui, ó, de carne bovina. A quantidade de água que nós vamos ter, ó. A quantidade de litros de água que nós vamos ter, ó. A quantidade de 6. Quando você fizer aqui a proporção, ó, aqui vai ficar, ó, 35 vezes 17.000 e 100. Fazendo essa multiplicação aqui, ó, eu tenho exatamente o x igual a 17 vezes 35, dá 5, 9, 8 e 500, ó. 5, 9, 8 e 500 litros. Ó, aqui eu fiz para quem? Para a carne bovina. Aí eu faço a segunda conta aqui, agora para o frango. Então, a outra continha aqui no frango, ó. Eu tenho, o frango é, está aqui, ó. Carne de frango, 1 kg. Quantidade de água, ó. 3.700 litros. Ó, 1 kg aqui no frango. 3.700 litros. E eu tenho aqui, ó. 42 kg do frango corresponde a uma quantidade de Y. Quando eu fizer esse produto aí, ó. 42 vezes 3.700. Então, aqui vai dar quanto, ó. 42 vezes 3.700 vai dar 155, 400, ó. 1, 5, 5 e 400 litros. Então, como eu quero saber o total de litros que eu tenho, ó. Na produção, o gasto de água potável em litros. Quer saber a quantidade de litros. Então, no final aqui, ó. É só somar essas duas quantidades. A quantidade que eu obtive aqui com a carne bovina, que é 5, 9, 8. 5, 9, 8. Vou ver a borrachinha aqui. Borracha. Espera aqui, não gostei. 5, 9, 8. Essa borracha não está dando certo. 5, 9, 8. E 500. Mais. A quantidade de litros na carne do frango é 5, 155 e 400. Somando essas duas quantidades aí, vai dar 7, 5, 3 e 900, ó. 7, 5, 3 e 900. Então, pessoal, está aqui a primeira quantidade de litros que eu tenho na primeira questão. E eu tenho aqui na letra B de bola de bom aluno. Ok? Então, vamos lá para a questão 2, para todo mundo ficar 100% guabes. Não atola esse trem. Bem, ó, questão 50. Na medicina, pressão arterial, pressão arterial histórica. Ele pode abreviar com PAS, tá? Está bem aqui, ó, PAS. Designa o momento em que o coração bate enquanto a pressão arterial e histórica. PAD. Designa o período de descanso ou intervalo entre os batimentos. Embora ambas sejam importantes por si só, mas também deve-se ter conhecimento da pressão arterial média. PAM. 3 de pressão, ó. Para determinados fins. Pode ser descoberto facilmente com a equação. Está aqui a equação da... Está certo? Isso aqui é a equação da pressão que ele está se referindo aí, ó. Aqui a média diastórica, sistórica, tá? Na qual PAD equivale a diastórica. Está dizendo aí, ó. O que ele estava lendo, ó. PAD, que é essa pressão diastórica. PAS, é sistórica. E PAM é média, ó. Considera a pessoa que possui pressão arterial média, ó. Essa daqui é a PAM, ó. PAM, ele diz que é 90. Está aí a unidade. Enquanto a pressão, PAS, 130. Ó, 130, aqui é a sistórica PAS. Conclui-se que a pressão... Ele quer saber PAD. Então, tem que a expressão, ó. PAM. Ele diz que é igual, ó. Ele quer saber exatamente a pressão arterial. Ele quer saber PAD, ó. Pressão arterial diastórica. Então, PAM vai ser duas vezes. Duas vezes. Opa. Vou dar uma borrachinha aqui. Duas vezes. PAD. Mais PAS. Então, vamos substituir agora. Tudo isso dividido por três, ó. Ó, o PAM é 90. Está bem? Aqui, ó. Pressão arterial média, 90. Então, você coloca aqui 90. Igual. Duas vezes PAD. Por quê? Porque ele quer exatamente a pressão arterial diastórica. Então, duas vezes PAD. Então, o que repete? Duas vezes PAD. Mais a PAS. A sistórica, 130. Tudo isso dividido por três. Foi a expressão que ele deu aqui, ó. E quando você faz aqui a proporção, daí você vai garantir assim, ó. 270. É igual a duas vezes PAD. Mais 130. Eu pago as 130, trago para cá, ó. Então, ele vai ficar 270 menos 130, vai ficar duas vezes PAD. 270 menos 130, dá 140. E aí, 140, você divide por dois. Aí, tem a pressão arterial diastólica, como 70. E nós olhamos aqui nas opções. Eu tenho bem aqui na letra B de bola, de bom aluno também, ó. Tá bom? Então, duas questões. 50, tudo ok? Vamos para a questão 51. Não atole esse trem. Vai ficar 100% guabes no Enem, ok? 51. Em um jogo oficial de basquete, cada time é composto, ó. Cada time tem 12 jogadores. Sendo que cinco entram em quadra. Então, você tem dois jogadores e os outros sete ficam à disposição, chamado banco e reserva, tá? No primeiro período de uma partida oficial, os jogadores do time A, presentes em uma quadra, apresentavam a média, ó. Os jogadores tinham uma média de altura de 2,02. Quem é isso aí? São os cinco que estão em quadra, que estão jogando. Tá certo? A média, quando fala média, quer dizer média aritmética. No segundo período, o técnico desse time substituiu, ó. Substituiu um dos jogadores que tem 2,06 metros de altura. Ele saiu. Com isso, a média, ele saiu, mas entrou outro, que foi a substituição, tá? Com isso, a média, quando fala média, quer dizer média aritmética. A média dos jogadores da quadra do time A caiu para 1,99. Ela era 2,02. Altura e média do jogador substituto. Ou seja, o cara que entrou no lugar daquele que tinha 2,06 de altura, qual vai ser a altura desse que entrou? Então, como são cinco jogadores, eu vou pegar aqui, ó, assim, ó. Primeiro aqui, eu vou fazer assim, ó, x1, x1, x2, x3. Esses cinco jogadores que eu vou chamar as alturas deles é assim, ó, tá? Aí eu vou somar, né? Porque quando fala de média, é a soma das idades dele, ó. x1 mais x2, mais x3, mais x4, mais x5, ó. Exatamente, eu estou me referindo ao primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. Divido por cinco, ó, que são os cinco jogadores. Então, a soma dividida pela quantidade é a média. Aqui, ele disse que a média é 2,02, ó. Ó, 2,02. Então, daqui, como eu preciso saber quem é essa soma aqui, ó, essa soma vai ser igual a quem, ó? Faz aqui a proporção, ó. Cinco vezes 2,02. Cinco vezes 2,02. Aí eu vou ter a soma das idades desses cinco jogadores que estão em quadra. Cinco vezes esse valor aí, ó, dá 10,1. Ou 10,10 metros. Aí é a soma deles. Aí, em seguida, a segunda parte é essa aqui, ó. Ó, se a soma dos cinco que está em campo era 10,1 metros, tá? Vai sair um com a altura de 2,6. Então, pega a soma, que é os mesmos. Vai sair um, entra outro. Então, vai continuar a média também, ó. Eu pego a soma desses cinco, que é 10,1. Menos o cara que saiu que tinha a altura de 2,6 metros. Menos 2,06 metros. Ó. Aí, a soma dos cinco menos a idade, a altura daquele que saiu, mais entrou um outro. Então, é x. Esse x é o cara que eu quero saber a altura dele. Divide novamente por cinco também, ó. Passa a ser média também, ó. Por quê? Porque ele disse que a média caiu para 1,99. Isso aqui é igual a 1,99. E aí, o seguinte, ó. Essa subtração aqui, ó. Ó, 10,1 menos 2,06, tá? Aqui vai ser 8,8,04 mais x. Isso aí vai ser igual a quem, ó? 5 vezes. Vai fazer a proporção bem aqui, ó. 1,99. 1,99. Não tá nada. Minha borrachinha aqui, que esse cara não gostei. Opa. Borracha, borracha. Para esse trem ficar guapso, que ele tá tolando. Aí, será fim? Não dá certo. 1,99. Ó. Quando você fizer esse produto aqui, ó. 5 vezes 1,99 dá... 9,95. Então, aqui vai ficar x, que é a altura do que foi substituído. 9,95. Menos essa somazinha aqui, ó. 8,04. Então, essa subtração aqui, dá exatamente a altura do cara que entrou no time, ó. Essa subtração dá 1,91. 1,91 metros. Aqui é a altura do jogador que entrou, tá? Tá na letra C de casa. Então, próxima questão, para todo mundo ficar guapso, 100% no Herém. Ok? Próxima questão, questão 52. Em uma fábrica de confecção de roupas, peças produzidas passam por uma análise de qualidade. O histórico dessas análises permitiu o quê? Cerca de 10% da produção, ó. 10% da produção possui alguma falha. Que demanda ajuste. Ou seja, vai ter que ser reajustado, né? Considere que seja escolhida, ao acaso, 3 peças. Você vai escolher 3 peças. Seja escolhida 3 peças, tá? Peça produção da fábrica. A probabilidade, ó. Probabilidade estimada. Opa! Que ao menos, ó. Muita atenção quando tiver essa palavra em cálculo de probabilidade, tá? Aqui nesse caso, você vai fazer o quê? Uma probabilidade complementar. Do inteiro, todo inteiro é 100%. 100% que é Z1. Vou tirar exatamente aqueles casos que não servem, porque eles querem saber a probabilidade de estimar de que ao menos dela apresente necessidade de efeito. Ou seja, ao menos uma delas apresente defeito, que é necessidade de ajuste é que tenha defeito. Todo inteiro é 100%. Então, tem assim, ó. O inteiro, o inteiro equivale a 100%. É que nós vamos tentar tornar vocês todos 100% guabes. Aí ele disse que 10% tem defeito, ó. Vou botar D. 10%. 10% tem defeito. Por quê? Está dizendo aqui, ó. 10% possui alguma falha de demanda. Então, tem um defeito. Então, normais, o inteiro é 90%. O inteiro é 100%. Então, cálculo de probabilidade, quando falar em porcentagem, eu lembro que o inteiro é 100%. Como eu quero a probabilidade de ao menos uma dela apresentar necessidade, Então, do inteiro eu vou tirar aquelas que não aparecem, que são normais, certo? Eu tirando as normais, o que sobra, pelo menos uma delas, já garante que essa tem defeito. A probabilidade vai ser aqui, ó. P é igual a 1 menos. Tirar a primeira. A primeira, ó. 90%. Aí a primeira peça. Tirar a segunda, também 90%. Em seguida, tirar a terceira, também, ó. 90%. Então, uma probabilidade complementar. Do inteiro, eu estou tirando aqueles cálculos de probabilidade, que são normais. Tirando as normais, garante que sobra, pelo menos uma tem defeito, ó. Então, a probabilidade aqui vai ser, ó. 1 menos. Eu simplifico aqui, ó. Fica 9 sobre 10. Aqui também eu simplifico, ó. O 0 com 0, fica 9 sobre 10. Opa. 9 sobre 10. Simplifica aqui o 0 também, fica 9 sobre 10, ó. E aí você faz esse magote de conta aqui, ó. Então, nesse magote de conta, que vai ficar assim, ó. 9 vezes 9 vezes 9, 9 vezes 9, esse 9, 3 vezes, dá 729. E 9 vezes 9 dá 81, 81 vezes 9. Tá? Fiquei 9 vezes 9, vezes 9, e 10 vezes 10, vezes 10, que dá 1.000. Então, você tira o EVM-C aqui, faz essa continha, fica 271 sobre 1.000. 271 sobre 1.000, botando isso aí em porcentagem, dá 27,1%. 27,1%. Nós temos aqui na letra D de dado, ok? É só o 100% Guabes no Enem. Vamos para a próxima questão, para a gente não atolar esse treino, a Frey e Serafim. Próxima questão, 53. Ó, uma questão que não tem, essa questão que você gastar no máximo 30 segundos. Só terminar de ler, pronto, já pode ir com o rei para o abraço, tá? Ó, durante uma partida de tênis, um saque foi realizado ao meio-dia com sol a pino, sol batendo, né? A figura ilustre é a trajetória da bola, observada por um espectador situado no nível da quadra. Em uma posição alinhada com a rede. O que? Posição alinhada com a rede. Tá aqui o 1. Em 1, a bola, ó, bem aqui em 1, a bola encontra-se na mão do jogador. Bem aqui nesse 1, ó, tá na mão do jogador. Em 2, a bola, também que o 2 aqui, ó, em 2, a bola encontra-se, ó, tá aqui em 1, na mão do jogador. Em 2, em 2, ela encontra-se na posição em que ocorre o contato com a raquete do sacador. Após ter sido arremassada verticalmente para cima, a partir da posição 1, em 3, a bola faz contato com a quadra do jogador adversário. Aqui no 3, ela tocou-se na quadra. Aqui é aquela divisória, né? Certo? Por fim, em 4, a bola encontra-se na posição, tá aqui o 4, na posição em que o cara vai rebater, ó, na posição do jogador adversário. Rebate o saco. Considera que a bola de tênis apresente pequenas dimensões. Considera ainda que esse saco tenha sido invalidado por ter sido desferido paralelamente às laterais da quadra, o que não é permitido pelas regras, certo? Qual a melhor representação para a trajetória descrita pela sombra da bola? Ó, trajetória descrita pela sombra. Isso aqui é quem faz a questão moral da história também, ó, durante o movimento. E você imagina assim, ó, a bola está bem aqui, ó, nesse sentido, ó, ela vai fazer esse cara aqui, ó. Então, isso aqui eu vou fazer assim, ó. Quando fala em projeção, isso aqui é uma projeção ortogonal, ó. Projeção, aqui é um segmento, forma 90 graus, aqui também vai ser um segmento, forma 90 graus. Então, nessa primeira parte, isso aqui é um segmento, ó. Na segunda parte, que esse cara faz isso aqui também, ó, considerando aqui a reta, aqui também é um segmento, ó. Então, a bola vai fazer um cara desse tipo. Projeção ortogonal, você projeta no solo, tá certo? Ou na reta, de forma 90 graus. Então, eu tenho aqui na letra D de dado, ó, certo? Então, para a próxima questão, pessoal. Ó, questão 54, aqui a gente fecha o bloco da aula de número 9, tá certo? Cada bloco tem 6 questões, tudo bem? Ó, a figura a seguir esquematiza a execução completa de um salto ornamental realizado com a perfeição. Um atleta que executa o salto, o atleta executa o salto conforme a imagem realizada no movimento giratório. Ele totaliza, ó. Bem aqui, ele está nessa posição original e ele está nesse sentido, tá? Aí ele desce aqui um pouquinho, ó. Então, aqui vai ser 90 graus, ó. Ele fez um giro aí de 90 graus. Aí ele vai descer novamente. Ele desce aqui, também 90 graus, ó. E aí ele arrudia a outra parte aqui, ó, mais 90 graus, ó. E aqui é o que ele faz, estica, estava em pé, esticou, mais 90. E agora ele volta para como se estivesse deitado em 90 também. E por último, desce aqui, ó, para baixo, ó, mais 90 graus, ó. Estava aqui, aí ele virou 90, fica de cabeça para baixo. Então, ele quer saber o que aí, ó. Olha, a imagem realizada no movimento... Ah, a quantidade de graus quando ele fez, aí, ó. Foi quantas vezes, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis vezes noventa graus. Seis vezes nove, cinquenta e quatro. Então, dá 540 graus o movimento que ele fez, ó. Tá aqui na letra D de dado. Olha, pessoal, aqui, com essa primeira parte aqui, ó. Nós concluímos aqui a aula de número nove, tá? E aí eu vou fazer aqui um comercial, beber água. Depois dos comerciais, a gente volta 100% guapes do Enem para a aula de número dez. Vou beber água aqui, é rápido o último. Beber uma água aqui, João.